A gente se conheceu há, na verdade, mais de oito anos atrás. A gente já tinha amigos em comum e tudo foi acontecendo. Nosso amor foi cada vez crescendo mais, crescendo mais. E aí se multiplicou. E aí veio o Bento. O Bento é um presente. Ele é muito abençoado. O Tami sempre teve o sonho de ser pai. E a gente deixava sempre pra frente esse sonho. E eu acho que veio no momento certo. E é engraçado a sensação de... No primeiro quarto que a gente entrou, né? Que a grande gente fez quando eu ainda tava grávida. A sensação é muito diferente, né? Porque a nossa expectativa é em cima de um sonho, né? De alguém que a gente nem conhece e tal. E hoje era uma expectativa nossa, mas... Era a expectativa dele, né? É mais de ver a reação dele. Porque é um sonho, né? Que a gente pensa agora pros nossos filhos, né? Pros nossos filhos. Então, é... A nossa ansiedade... É na realização dele. Isso, né? De ver a carinha dele. Que se ele gostou. O que que ele gostou, então. Isso é muito bom. É bom demais. Que quarto lindo, filho! Olha lá em cima. Que marida! Tem uma escada! Em relação ao projeto, eu acho que foi até mais do que eu imaginei, assim. Essa parte de ter o escorregador, de ter a escadinha, estimula muito mais realmente... O desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento dele, as habilidades dele, a parte dele poder pintar, dele poder desenhar. Ter a partezinha dele onde ele vai ler os livrinhos dele. Eu sempre que via referências de quartos de criança, era esse quarto, assim, que eu sonhava. O balancinho, os detalhes, eu acho que as cores super leves, clean, né? Não, nada... Então, eu acho que tudo... Traz calma, né? Traz calma. Traz leveza, eu acho que vai ser um ambiente que vai trazer aconchego pra ele. Sim, os tons de madeira que a gente ama. É assim, muito, muito perfeitinho mesmo. Ser mãe, ser pai, essa é uma grande mudança na nossa vida, e foi, realmente. E aí, tudo se transformou. Eu acho que começou a melhor fase da nossa vida, depois do nascimento do Bento. E também muitos desafios, um mundo novo. E a gente até comenta que cada momento que passa, só melhora, né? É. A evolução dele, acompanhar essa evolução dele, o crescimento dele. E a gente tem aprendido a curtir cada frase, em cada momento, porque, realmente, a hora que a gente pisca, já passou um ano. E a gente, até os 18 anos do Bento, tá fazendo o quarto padrão de gente. Quando o Bento casar, a gente vai fazer o quarto padrão de gente pra ele. Filho, a gente já deixou uma mensagem pra você no primeiro quarto que a gente fez pra você, e agora, quase dois anos depois, eu desejo todas as mesmas coisas. Que você seja um carinho químico, que você seja do bem, que você tenha bom caráter, que você seja o que você quiser ser, tendo bom caráter. É sempre isso, a minha fala vai ser sempre isso. E eu vou estar do seu lado pro que você precisar, sempre. Ah, eu, pensando no futuro, eu espero que você tenha curtido na sua infância os melhores momentos da sua vida, que você tenha sentido todo o amor que a gente tem por você, que Deus esteja sempre presente no seu coraçãozinho, nos seus pensamentos, guiando sua vida, que a gente esteja sempre muito juntinho, conectado, e que você sempre venha pedir o colinho da mamãe e do papai pra tudo, que a gente... você é o amor das nossas vidas. Tchau.